Sinto o coração bater mais forte Quando eu canto pra Deus, quando eu clamo pra Deus Tudo se renova Esperança vem, angústia vai O ambiente é de paz Quando a escuridão toma conta Deus te mostra a luz por onde anda É só você querer acreditar É só você querer enxergar Sinto o coração bater mais forte Quando eu canto pra Deus, quando eu clamo pra Deus Tudo se renova E a esperança vem, angústia vai O ambiente é de paz E quando a escuridão toma conta Deus te mostra a luz por onde anda É só você querer acreditar É só você querer enxergar É só você querer acreditar É só você querer enxergar É só você querer acreditar É só você querer enxergar Cante com o coração Cante com o coração Cante com o coração Deus te mostra a luz por onde anda É só você querer acreditar É só você querer enxergar É só você querer acreditar É só você querer enxergar É só você querer enxergar É só você querer eite É só você querer enxergar Obrigado.